Oi gente, tudo bom? Então eu tô aqui hoje pra gravar pra vocês um vídeo de open box de umas compras que eu fiz na Lush. Estou aqui com a Laila e eu tô muito feliz de estar gravando hoje porque faz três semanas que eu não gravo mais ou menos. Eu deixei vários vídeos gravados nas férias pra mostrar, pra ir postando pra vocês toda a semana, mas agora que as minhas aulas começaram e o internato começou na faculdade, tá meio difícil pra eu conseguir gravar pra vocês. Então eu estou muito feliz de gravar este vídeo hoje. A caixa tá fechada, eu acabei de rasgar. Tá virada assim pra eu não mostrar o endereço, então eu vou abrindo e mostrando pra vocês agora. Então tá aqui, vamos ver. Ai que bonitinho, veio com cartão de presente. Agora que eu lembrei, eu coloquei isso daqui como pra presente, que era pra ver se não seria taxado. E não foi taxado. Então funciona, você marcar pra presente. E então fui eu que escrevi esse cartão, talvez. Não sei. Mas muito legal. Mas agora tá sem preço. Então, assim, eu vou olhar no... nas compras que eu fiz na nota fiscal, na internet. E daí eu vou pôr o preço de todas as coisas lá no blog, tá? Então agora eu não vou falar o preço pra vocês. Mas lá no blog, eu vou deixar o link do blog ali embaixo, purpurina90.wordpress.com. Eu conto pra vocês o preço de tudo. Então vamos ver. Eu nem lembro mais o que eu pedi. Shower gel, verdade. Eu pedi alguns shower gels com o cheiro que tava descrito como um cheiro mais cítrico, porque os que eu tenho são muito doces e eu gosto muito, só que eu gosto mais pra tempo frio. Tempo quente eu gosto mais de cheiros cítricos. Então eu peguei esse shower gel Happy Happy. O principal cheiro que tá escrito que tem nele é grapefruit. E ele tem realmente um cheiro bem cítrico, mas é gostoso, porque às vezes coisa com cheiro cítrico fica muito fácil com o cheiro de produto de limpar banheiro, sabe? Mas esse não. É um cheiro cítrico que parece mesmo grapefruit com um pouco de suco de limão, talvez. É um cheiro bem azedinho. Gostei bastante. Vamos ver. O outro shower gel que eu peguei é esse que chama Slammer. Ele é da coleção Retro, que quer dizer que ele às vezes entra na linha, depois sai de linha e daí ele volta como Retro. Ele tem cheiro de... tá escrito de limão, água do mar e mel. Tá escrito aqui que é um bom remédio pra ressaca e que é pra pessoas que precisam acordar imediatamente. Então... Ele tem meio que cheiro de xarope que a gente toma quando tá gripado, que é limão com mel, sabe? É bem gostoso. Eu consigo me imaginar acordando com esse cheiro. E não é um cheiro enjoativo, então acho que se você tá de ressaca realmente funcionaria bem. Eu peguei todos os shower gels, os pequenos, que 100 gramas, que é pra eu ir experimentando. E depois do que eu gostar eu compro de novo. Eles tem de 100 gramas, de 150... Não. Acho que é 100, 250 e 500. Ah, eu peguei esse Grease Lightning Spot Treatment, que ele é meio que um... Ele é pequenininho, vem com um dosador assim, ó. E é aqueles tratamentos locais pra espinha, sabe? Você coloca em cima da espinha e teoricamente ele seca a espinha. Você pode passar na espinha ou em regiões do rosto que são muito oleosas, tipo... Se o seu nariz inteiro tem muito cravo e é muito oleoso, você pode passar no nariz, sabe? Por isso que ele é pequenininho, tem 45 gramas, porque ele rende bastante. Vamos ver. Aí eu comprei essa latinha metálica, que é pra guardar os hidratantes em barra. Porque eu comprei um hidratante em barra. Que é esse daqui. Eu comprei o Therapy. Tá aqui o nome. Therapy. Ele é bastante hidratante. Tem cocoa butter. Shea butter. Tem um monte de coisa. Eu não vou ficar segurando ele muito, porque ele é daquele que derrete com o calor do corpo, sabe? E daí você espalha. Então eu vou deixar aqui em cima. E daí eu vou guardar aqui dentro da latinha. E eu comprei ele porque... Todos eles são hidratantes, mas dependendo da composição. Eles falam que é pra um objetivo específico. E esse daqui tá escrito que ele é pra evitar estrias. É... Sempre útil. Eles recomendam muito esse daqui pra gravidez, assim, quando a barriga tá crescendo. Você usar esse aqui pra hidratar a barriga, pra não fazer estrias. Eu vou usar só como hidratante, porque ele é um hidratante bem potente. E eu achei interessante esse formato de barra, porque eu não gosto muito de passar hidratante fora do banho, sabe? Se eu gosto de hidratante de banho. Talvez o hidratante em barra seja mais fácil de passar e eu gosto demais. E... Eu acho que por último... Eu peguei essa Mask of Magnamint. É... Quase todas as máscaras da Lush, pro rosto, são aquelas máscaras frescas, sabe? Então eles vêm em potinhos pequenininhos. Tem validade de uma ou duas semanas. E tem que ficar na geladeira. Então não dá pra mandar internacionalmente. Eu acho que eles até vendem no site, mas sabe? Tipo, até chegar aqui no Brasil, já passou mais de duas semanas e ficou esse tempo todo fora da geladeira. Então não tem todo o efeito que teria. Essa daqui é a única máscara deles que eu conheço. Que não é dessas frescas. Mask of Magnamint. Ela tem menta que deixa o rosto mais fresquinho. E é pra pele mais oleosa mesmo. Pra peles que tem mais espinha. É... Essas coisas. Mas ela também é... Dá uma hidratada na pele. Então, todos os produtos da Lush, opa, vem com um adesivo escrito a validade. Então essa daqui, ó, foi produzida em 12 de dezembro e é válido até 12 de abril. Isso abriu. Então, eles têm uma durabilidade maior, entendeu? Dessa vez não veio com o jornalzinho da Lush. Acho que porque a compra foi pequena e não coube. Então tá certinho aqui tudo que eu pedi. Como eu disse, os preços eu vou deixar lá no meu blog. A data do pedido foi dia 29 de dezembro. A previsão de entrega que eles me deram era pra 12 de fevereiro. Mas acabou chegando hoje, que é dia 30 de janeiro. Então chegou uns 13, 14 dias antes do esperado. E eu não fui taxada, ainda bem. Eu me lembro que o valor da compra total deu menos de 50 dólares, né? Foi em libras, mas se eu não me engano foi menos que 50 dólares. E eu coloquei pra presente. Então eu não fui taxada. Estou muito feliz. As minhas coisinhas chegaram, está tudo aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal. E não deixem de entrar no meu blog, que eu vou deixar ali embaixo. Novamente com o preço de todos os produtos. Lá no post desse vídeo no meu blog, ok? Obrigada por assistirem, por tudo. E eu acho que é isso. Estou muito feliz de vir gravar um vídeo pra vocês de novo. Depois de 3 semanas. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.